O homem assomiria da Bíblia do Pernambuá e eles vinham festejar. Mas aí Deus ele olha no céu e eu acredito que deu a vida com a fé que ia dar fim de uma ação. Eu criei a fé da vida, eu criei esse, é meu, ele é meu, ele tem mais de prezão que é meu. E o que Deus faz? Porque eu pensei que ele estava festejando. E quando isso, lá no grande, desse homem ia ficar a prova e havia curado. Porque Deus estava vendo que era quem estava ali. O nome do trabalho que não era nada nasceu, ele estava lá. Porque ele pagou um outro peito pela minha e pela sua vida. E o indivíduo ele pagou um outro peito e ele não jogou. Ele não é igual. Mas Deus não tem ninguém para nós porque ele ganhou. Feito por ele e com imagem e semelhança a dele. E como é que Deus estava ali? Os anjos desciam, agitavam e alguém descia e deixava o bichinho. E descia agitava o bichinho e alguém descia e deixava ele ali. Aí Deus olha e dizia assim, peraí, quem vai fazer agora sou eu. Já que os seres humanos, já que o homem que eu criei, que ele sim nem ama. Ele não ama, ele vem a perder. Ele sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.